Dificuldade normal, irmão Isso é fucking company Maldita companhia, maldita empresa Ah, é o Lucas Tá, e o Ethan O Ethan Wynters has been secure He's alive and well considering And Lucas Baker? Right now he's our only link to the connection He's next on my list Ah, o Ethan foi embora E agora vamos começar as explorações Pra procurar o Lucas Umbrella, nossa, eles mudaram até o mundo Essa é a primeira missão para muitos de nós Por isso deixaremos claro o que é a Umbrella Apesar de muitos da equipe terem pertencido A famigerada gigante farmacêutica Nosso objetivo é corrigir As atrocidades feitas sob o nome da Umbrella Uniremos não só os responsáveis Pelos desenvolvimentos e vendas de armas biológicas Mas também os que apoiam tais atividades Temos que corrigir nossos erros E carregando o nome da Umbrella Mostraremos que nós nos responsabilizamos por eles Carreguem essa responsabilidade consigo em cada uma das missões Entendi A Umbrella agora é uma empresa militar privada Para limpar a própria sujeira Oh, merda Eu preferia quando era a mira de pontinha Dê soco aos inimigos atordoados Como? Como que eu dou soco? Ah, é só clicar Ah, tá Ah, tá Ah, LUCAN Oh, é difícil dar soco, mano Ei, irmãos Ele tá com o explosivo no pescoço O que? Isso não vai acontecer Oh, eu não ia fazer isso se eu fosse você É o Lucas Agora, você pode tentar tirar isso tudo o que você quiser Mas eu vou fazer o cast Minha mão pode descer e... LUCAS Não! Ops Ops Now, here's the deal, Chris You don't follow me And I'll burke your head off the ceiling Oh, I'll save those for your little soldier brains, too Adios Mood, chachos Fuck Essa parte que tava fechada no jogo principal Dispositivo de visão noturna é necessária Tá bom Renan, cadê o seu dinossauro? Caio, ele tá almoçando, meu querido Vocês sabem que a dieta de um dinossauro é baseada em invertebrados e tal Ele demora muito tempo comendo pra conseguir saciar o estômago dele, tadinho Que isso Oh, shit Peraí, peraí, peraí Não pode, aqui não pode Tem que ter um filtro maior Eita Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Ah, pai do céu, cara Eu não posso entrar em nenhum dos lugares, mano Preciso de um óculos de visão noturna pra entrar no outro E aqui eu preciso de um filtro maior Eita, pô Tô de boa, tô de boa, mano Não dá esperança pra ele, mano Ele tá fudido Explode Não Eu vi ele fazer isso Não Eu vou comer teu c** Irmão Irmão, anda Mas anda muito rápido assim, velho Por favor, me diga o que eu estou procurando Eu não tenho ideia É algo novo Foda E eu E eu Tá de brinquedo Ai, pô Pra onde, mano? Sai, man Sai Não vou gastar munição contigo, não, irmão Não vou gastar munição contigo, não Não vou gastar munição contigo Não vou gastar munição contigo É só que eu estou ligado Mas eu não vou gastar munição contigo Tudo bem agora Cê é só o que você quer a pensar Eu sou o fã Eu sou só o c이드 E você se desculpe E você desculpe Quê? Dê uma coisa Mas você vai morrer! E você vai morrer! É tudo certo, Chris! Apenas veja e aprende! Lucas, não! F*** a merda! Seu doente mental rompado! Pega, pega, pega essa merda! PEGA! Desculpa! PEGA! Que merda, mano! Que raiva que eu tenho desse Lucas, cara! Ele que começou toda essa merda! Essa é a parte mais difícil, né, irmão? Que nojo, mano, que eu tenho desse Lucas, velho! Puta, que merda! Dá licença, filha da égua! Só vai embora! Só vai embora! Só vai embora! Meu Deus, cara! Onde é que eu tô indo, mano? Sai! Cara, nem sei pra onde é que eu tô indo, velho! Tinha um pra cá que eu lembro! Pera aí! E aí? Vamos lá! Me vai! Vamos lá! Ah! A B B B U! Ah, não. Cara, o que é essa? Ai, caralho. Cara, que que é isso? Eu tenho que atirar nessa merda? É ali, é ali, é ali. Ai. Só bota esse lugar aqui pra ir. Vamos lá. Vamos lá, calma. Vamos lá, calma. Que é isso aqui? Será que dá pra desarmar isso aqui? Não, não dá. Essa aqui nem apareceu, cara. Vocês viram, né? Ai, não. Nossa senhora, esse lugar, mano. Olha que lugar bizarro. Deixa eu empurrar isso aqui. Explode longe de mim. Que me deixa mais puto de tudo pra saber que ele tá só brincando. com a gente, o Lucas. Tá ligado? Brincando com a gente, já matou dois dos três soldados que eu vim resgatar. Falta só um. O que tem essa sala aqui, cara? Ah, não. O tatuador, mano. Ai, que cacete. Palhaço tatuador de novo, não. Ah, vai ele tentar tatuar loser no meu braço aí. Mano, tatuar o Chris Redfield é mancado, hein? Fala, fala comigo. Oi, oi, oi. Eu sabia. Eu tinha certeza. Ih, rapaz. Mexeu com a pessoa errada. Eita Jesus, eita Giovanna. Opa, fala comigo. É agora a parte que a gente manda a dança dos lasers. Ih, rapaz. Vamos ter que gastar um tiro aqui? Eita porra. Quem? Quem? Onde é que você tá vendo alguém aqui? Ali no meio. Puta, que merda. Ih, tá chovando. Tô chegando aí, mano. Calma aí, velho. Calma, meu mano. Tô chegando aí, meu mano. Tu sabe que não tem tempo ruim pra um agente da SWAT como nós, né? Peraí, a gente não é agente da SWAT não, né? Então, talvez tenha tempo ruim sim. Fala, meu querido. Como é que nós estamos? Acorda, ó. Mark Zero! O que? Você pode morrer agora, Chris! F***! Eu morri? Peraí, o quê? Eu morri por quê? Eu tinha que ter feito alguma coisa ali que eu não vi? Ué! Ô, Jeremias e José. Podia ter vindo pra cá. Nem fode... Nem fode Anderson. Peraí, só pra precaução eu vou ficar... Pieninho. Ai, ai. Não explode, não explode, não explode. Não deixe seu companheiro. Eu não vou deixar ele. Calma, gente. Que isso? Não, deixa eu pegar o negócio. Não, não. Atirar nas bombas não pode, Gabriel. Imagina. Ia explodir tudo. Explodir até eu abrir meu brother aqui. Pois é. Pois é. É foda, né, mano? Obrigado. É, temos mesmo. É verdade, você tem razão. Você tá coberto de razão. Bora. Você consegue subir a escada, irmão? É um pézinho. É um pézinho. We can get out, up through there. Oh, fuck. You gotta be kidding me. Fuck! Fuck, fuck! Get this thing off me! No! I don't know about you, Christopher, but I'm getting real tired of playing games. Three men. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. I don't think so. You're going to fail, and you are going to die. Okay, we got a situation here. We're on it, Chris. Head back to the central cavern and wait for further instructions. Don't let me down. Pera aí, pera aí. Ai, que f... Pô, tinha mais bomba pra cá, eu lembro, cara. Mano, tinha mais bomba em algum lugar aqui, eu não lembro onde é que é. Ai, sai, 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 seu corno. Chris, boa notícia. Nossos vídeo-logs da primeira unidade mostram canistras de nitrógeno líquido em perto. Você pode poder desativar a bomba por friozá-la. Onde estão as canistras? O espaço de guarda no trabalho de minuto. Vá através da porta de chave azul. Pera aí, é sério que eu vim aqui só pegar isso aqui? Ah, tá, isso aqui é um item bom, pera aí. Isso aqui é um item bom, calma. Não, eu tenho que pegar um outro item ainda. Nossa senhora. Pera aí, um minutinho na bomba, um minutinho na bomba. Pronto. É aqui. Vai, 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 vai. Ah, eu lembro do... Ah, eu lembro. É aqui que tem o grandão, né? Ok, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Será que é pra lá ou será que é pra cá? Não sei, foda. Merda, 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 merda. Não era pra cá, não. O nitrógeno líquido está apenas além daquela sala. Eita, porra. Ai, caralho. Ah, mentira. Eita, que pariu, velho. Vai lá, Cris. Por isso que tem o soco e destrói até pedra. Morreu? Meu Deus do céu. Eita, morreu? Ah, caralho. Vai morrer junto. Vai surpreender. Aonde? Eu acho que isso é realmente vai funcionar. Corre, Cris. Aqui não vai nada. Eu fiz. Congelou a mão, Ju. Cara, esse bicho foi foda. E eu estava em dúvida, cara, se eu atirava ou não com as balas regenerativas. Porque daí ficou vermelho, outra hora vai ficar branco, outra hora vai ficar não sei o que. Nossa, eu comecei a entrar em choque. Pera aí, ainda não. Ah, não. Ainda sim. Ainda sim. Vai. Eu já sei onde é que eu estou. O que eu faço com isso aqui, né? O que é isso? Lucas, você fez isso sozinho? Cara, que p*** é essa? O que é isso, irmão? Rapaz, agora é a hora, hein? Uma luzinha agora ia bem, hein? Você não viu nada, irmão. Minha vida ainda está bem, mano. Ok, ok. Não mais, ok? Eu não tenho nada mais. Você não vai ter nenhuma simpatia para mim, c****. Eu sei, eu sei. Eu fiz coisas terríveis. Horríveis. Eu vou te matar, eu torturá-los, e eu gostei de todos os segundos, garoto. Só que eu vou gostar de ver você c****. Eu vou começar a cumprir a cumprir a cumprir a cumprir a cumprir. Você ouve isso? Parece que o tempo está indo para você. Tick-tock, Christopher. Tick-tock. Você vai me matar, só me matar. Não. Por amor de Deus, desculpa a cumprir. Eu gostaria que eu pudesse ficar e assistir você c**** até a cumprir a cumprir. Eu tenho um outro lugar. Seu arrombado. Cara, onde que eu vou, véi? Eu não quero morrer aqui. Ah, lá. Tinha também, lembrei. Aqui, vem aqui. Só um pouco mais. Ainda bem que eu lembrei disso aqui, cara. Lá do início. Ah. Tchau. Tchau. Cris, você está bem? Sim, eu estou bem. Nós conseguimos interceptar um e-mail que Lucas já enviou. Escute isso. O Umbrella e Redfield foram cuidados. Deixar com eles custa-me um pouco tempo. Custa-lhes um pouco mais. Mas eu ainda posso pegar esse data para você. Mas nós estamos empréstimos depois disso. Ele acha que eu estou morto. Essa pode ser a nossa chance. Quem foi descreendido? Nós ainda estamos decryptando isso. Só se inscreve Lucas. Olha, os verdadeiros vilões, hein? Os verdadeiros vilões vão ser conhecidos, hein? Vamos ver qual é a empresa que está por trás disso tudo. Uma torreta. Ué, por que eu estou indo exatamente para o lugar da torreta mesmo? Caramba, isso aqui é uma sala de testes, mano. WM-002. Aqueles regeneradores. Provavelmente eles são a próxima... O próximo grande experimento desse cara aí. Né? Provavelmente, né? O que é isso aqui? Ah, Mia, Califa e a guriazinha. Saúde, saúde, bom. O E-01 é a guriazinha, esqueci o nome. Era aqui que fazia o experimento com ela, cara. Olha o boneco da Mia Califa aqui. 11 de junho. Cansei desse tal de Lucas. Deram para ele meu cargo como chefe de pesquisa. Pera aí, 11 de junho de 2017? É 2017 que se passa. O que pensam que eu sou? Porque eu, graduado em Stanford com mestrado em microbiologia, tenho que obedecer esse lunático. Ele só fica brincando com as cobaias, faz elas brigarem entre si e conduz autópsias desnecessárias. Ele é doente. Não conhece o potencial do mutamissio de série E. Vou denunciar o comportamento dele na próxima reunião com o quartel-general. Ó, quando o jogo te dá granada é porque o bagulho vai ficar sério. Cuidado. Se eu não precisasse capturar ele vivo, seria tão mais fácil. Vocês querem saber o que acontece com o Renan Redfield? Simplesmente não saberá. Porque o vídeo acabou, né? Mas a sua aventura não acabou por aqui. Maratona essa playlist e veja todos os vídeos.